Desafio do like de hoje é você me responder aqui, num 5 minutinhos sem perder a amizade entre a Dora Aventureira contra o Raposo, quem você acha que ganharia? Imagina, faz aí na sua cabeça, pode até escrever um roteiro aqui do lado se você quiser, mas imagina que num 5 minutinhos ali sem perder a amizade, Raposinha contra a Dora Aventureira, quem ganharia esse duelo? Por que eu tô fazendo esse desafio? Porque eu não sei, porque eu estou coringando! Deixa o seu like e se inscreve antes que eu fico louco! Fala seus vídeos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal com ela, a musa, a diva, Emily Vick e os rosa. Já estamos aqui no canal deles e vamos ver Senhoras em Primeira Pessoa? O que é Senhoras em Primeira Pessoa? Vamos ver, vamos descobrir, né? Eu quero saber. Vamos clicar no like, se você não for inscrito ainda no canal, clica aqui no inscrever-se, ativa todas as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Vai ser o roteiro dos rosa em Primeira Pessoa! Ô, porco! Foi eu não. A gente, meu Deus, vocês nunca estudaram Português? Eu primeira pessoa, você primeira pessoa, você primeira pessoa. Viva, você sabe o que é grossa! A Cat também já tá perdendo a paciência. Zumba! Explica o que é! Zumba! Eu nunca vou fazer essa parada aí não. Vamos lá, gente, então hoje vai ser o seguinte. Pode, fala que a gente tá em Português. Ué, que casa é essa? A gente tá em Português. Ah, tá, eu ia falar, ué, essa casa aqui. A rotina dos rosa em Primeira Pessoa, então vai ter a rotina do Robson especialmente pra vocês, a rotina do Léo especialmente pra vocês, a rotina da Queda… Léo, você encordou o cabelo. E a rotina do Void especialmente pra vocês. Ah! Toma! Quebrou o celular. Você quebrou o meu celular, você vai ver. Ih! Coisas que vocês nunca viram, vocês nunca viram a nossa rotina. Despera aí, meu Deus do céu! Ó, vamos começar logo. Vamos lá. Let's go. Dos rosa, como vocês nunca viram. Óbvio, né? Eles não tem nossos olhos. Como é que vocês vão ver do jeito que a gente vê? Mas a gente grava o seu bobão. Nossa, eu xinguei! O bobão! Eu só xingarei, se eu querer xingarar ele, eu posso ficar bobão. Faz sentido o que ele disse? Cara a boca. No dia seguinte… Ó! Bom dia, gente! Acordando até… Já viu o vídeo da Emily Vick no Carrossel? Ó lá, você que não é inscrito ainda no canal, você tem que conferir, porque o nosso canal tem tudo. Olha aqui, vem aqui comigo. Vem aqui rapidinho. Tá aqui no nosso canal… A internet aqui tá um pouquinho precária, desculpa. Aqui, olha só, Emily Vick 24 horas de Carrossel, Emily Vick e os Rosas sem profissões, Emily Vick e os Chaves. Ah, tio Carlos, quero me tornar membro, como que eu faço isso? Clica aqui embaixo no Seja Membro e escolha o seu plano, clique aqui e ganhe um mês de live. Quer dizer, um mês de live não, você vai ganhar membro por um mês, só que você vai ter uma live só pra você toda vez no mês, entendeu? Ó, rapidão, gente, deixa eu explicar pra vocês que não entenderam, porque eles explicaram rápido. O que que é primeira pessoa? Primeira pessoa sou eu, eu sou o Carlos. O que que seria fazer um vídeo de primeira pessoa? Tá vendo a minha câmera aqui, ó? Cês tão vendo essa câmera aí, né? Tá vendo que aqui tem outra câmera, né? Em primeira pessoa, seria como se eu tivesse uma GoPro aqui na testa e vocês vissem a minha visão, sacou? Ó, essa é a minha visão agora, isso aqui é o que eu tô vendo, ó, vocês tão ali, ó, tá vendo? Opa! Alice mandou um real. Oi, tio Carlos, você poderia me ensinar como virar membro? Oi, Alice, eu te ensino sim, meu amor, tá? Só te explico, calma aí que eu tô em primeira pessoa aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é a minha primeira pessoa. Isso aqui é o que eu vejo se eu olho pra lá, que é a minha janela. Isso aqui é o que eu vejo se eu olho pra frente, o monitor. Vocês aqui, ó, quer ver vocês aqui, ó, vocês aqui. Vocês aqui, chat do Teco Teco, aqui, ó, 130 pessoas no Teco Teco, 6 mil curtidas, dá pra chegar em 10 mil aqui, viu, Teco Teco? E é isso, isso é a primeira pessoa. E isso aqui é a minha boca, esse aqui é meu nariz, tá sujo? Vê se tá sujo aí, chat, rapidinho. Nossa, não, tá limpo, pô, tá limpo. Tá limpo, não tá limpo? Ó, eu tô de lente, dá pra vocês verem a lente? Tá vendo a lente, ó, ao redor do meu olho? Que eu sou cegueta, usei óculos e vão pra escola. Alice, muito obrigado aí pelo donate. Seguinte, Alice, pra se tornar membro aqui do canal é muito simples. Caraca, a Emily não tem membro no canal dela? Ih, que doideira. Ó, pra Alice que perguntou aí como se tornar membro, Alice, você tá aí no vídeo, aqui embaixo, ó, tem que ser membro. É só clicar, meu amor, escolher aqui um dos planos e se tornar membro. É óbvio, com a autorização do responsável, ou se você for maior de idade, só vai, bora. Me falar, cadê o Davi? Ele sumiu, com certeza foi você. Compra a lente colorida. Eu acabei de acordar, tá vendo, gente? Eu mal acordo e ela já briga comigo. Gente, bom dia. Eu só não tô entendendo por que que eu acordei aqui em cima. Mas eu acho que o pessoal tá agitado, porque tá dando pra escutar 100% da grita. Caraca, as casas é tudo Ctrl-C, Ctrl-V lá em Portugal? Olha só, é tudo igual, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Rapaz, a vista aqui tá bonita. Caraca! Que isso? Bom, mas enfim, vamos começar o nosso dia de março. Será que os rosa tão ganhando um dinheirinho? Ai, gente, eu acabei de acordar com você. Será? E bora levantar, porque eu estou muito feliz que ela tá em Portugal. Eles tão em Portugal pra quê? É show, não é? Eles foram fazer show, acho. Eu não posso ouvir, pai! É foda! Posso nem começar o vídeo direito. Gente, eu sei que eu não tô em primeira pessoa, mas eu tenho que explicar uma coisa aqui. Tá todo mundo gravando com uma mão, gravando aqui, né? Usando as coisas. E a outra mão meio que segurando. Cara, o Leozinho é genial, tá? Eu já vou falar o que o Leozinho vai fazer. Ele vai colocar o celular na cabeça preso. Pra ele poder ficar com as mãos livres. Gênio. Mas eu sou inteligente. Eu peguei aqui a cueca do meu elemento. E agora é só colocar ela nessa parte aqui que tá dobrada. E prontinho! Agora eu consigo gravar tudo. Cara, o Leozinho é genial. Leo, eu te amo, cara. Leo, você vai ser um dos maiores criadores do YouTube. Escreve o que eu tô falando, Chet. Eu não tô brincando. O Leozinho vai ser um dos maiores. Ele já é. Só que ele é pra um público. O Leozinho daqui uns tempos vai ser um dos maiores YouTubers pra, tipo, todos os públicos. Todos. Escrevam o que eu tô falando. O Leozinho é muito bom. O Leozinho é muito bom. O Leozinho é muito bom, cara. O Leozinho é muito bom, Chet. Muito bom. Bom, gente, como o meu dia tem que começar bem animado, eu pensei em fazer o seguinte. Eu vou... Isso não pode mostrar? Bom, gente, como o meu dia já começou, e aí eu, pelo jeito, a Emila ainda não veio aqui pro banheiro, eu vou sabotar as maquiagens dela. Oh, que chique! Olha isso, gente. É como abrir a porta aqui, ó. Essa é a nossa vista de pôr. Meu Deus, só sai do quarto, tá legal. Meu Deus. Já acordei quebrando a porta. Vem aqui embaixo, gente, fazer yoga, mas eu tô muito, muito mal, porque tá chovendo muito, gente. Olha isso. E como eu sou você... Butterfly? Minha mãe mandou eu dormir. Germa, boa noite aí, irmão. Muito bom. O que eu vou ter que fazer aqui mesmo? Ai, eu vou ter meu segredo pra todo o Brasil. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu tenho que fazer é meio que irritar minha namorada. Tio Carlos, desculpa por ter chegado muito tarde, Chet. Já falei, ativa a notificação, põe a alarme 8 horas da noite, mas não perde a live. Então deixa eu procurar ela aqui. Não perde a live. Ele quebrou a porta? A porta não quebrou não, eu acho. Eu não entendi o que ele fez na porta, porque não tava quebrada. O que significa que ela tem que estar lá, entendeu? Ah, é verdade. Amor? 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 Ah! Gente, mas cadê minha namorada? O Robson tem o braço todo fechado. Gente, mas cadê minha namorada? Fechado do quê? Tatuagem? Meu Deus, Emily. Amor, o que é isso? O que é isso? Que yoga? Não. Mas yoga? Isso aí é yoga? O leozinho, o leozinho tá parecendo aquele robôzinho amarelo. Eu não sei se é o Ollie. É o Ollie que é aquele robôzinho amarelo? Não, não é o Ollie. Eu acho que é outro, mas ele tá parecendo um Minion, sei lá que ele tá parecendo. Natan, obrigado pela rosa. Bia pra cá, obrigado pela rosa. É o Ollie? Vou tirar as maquiagens dela daqui e vou por maquiagem... Vou por, né, no caso, pimenta dentro das maquiagens dela aqui dentro, gente. Ela vai matar. Ô, gente, isso aqui é normal? Porque se não for normal... Meu amigo, Robson! Você tá em Portugal, irmão! Isso aí é em euro. Meu Deus, ele vai gastar uns dois mil reais pra consertar essa porta. Eu não entendi eu vou pagar isso. E, gente, até agora eu tô muito feliz. Olha ali isso, meu amor. Um cachorrinho ali na rua, gente. Nossa, só que sem cachorro eu lembro da Bibi. A Bibi não veio pra Portugal. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu vou fazer é meio que gravar eu jogando essa bolinha aqui na cabeça de todo mundo. Porque eu acho que só tacar na cabeça de alguém é normal. Mas tacar na cabeça de alguém em primeira pessoa não é normal. Primeira pessoa já vai ser minha namorada ali. Ela já tá bobando. Sessão de yoga! Toma. Ai! Nossa! Será que filmou? Deixa eu tacar de novo. Não, não! Não, eu vou pra você nem YouTube, pra você nem trazer. Ah, ah, ah! Bru, amo os olhos, obrigado pelo coração. Põe uma calda na edição, Toy. Minha calda! O YouTube humilha as pessoas, tá vendo, gente? Meu amor, meu amor. Isso aqui é a humilhação total. Tá parecendo a multa aqui, gêmea. A primeira trollagem começou a chover. Então, significa que eu tenho que fazer mais trollagem. Vamos lá, que agora eu vou trollar todo mundo dos rossos, gente. 100%. Essa aqui, gente, é uma camisa de chove. Isso significa que eu tenho que fazer mais? Então, eu vou dar para o pessoal dos rossos, só para ver a reação deles. E ver o que é que vai acontecer. Eu vou falar, olha, essa cara tá diferente, acabei de comprar, tal. Ah, Harry Potter? Choque. Gente, tava tudo bem, até eu lembrar que a Bibi não veio para Portugal com a gente. Ela ficou em casa, porque não tinha dinheiro para... O Robson, ele não entendeu o vídeo, né? Vocês perceberam que o Robson não entendeu o vídeo, né? Alguém mais percebeu isso? Que o Robson, até agora, ele não filmou um segundo sequer em primeira pessoa. Ele só fica filmando a própria cara dele? Ô, Robson! Vídeo em primeira pessoa, irmão! Pove aqui, ó, câmera aqui. A gente não quer ver essa sua cara, não. Como é que você seja lindo, tá? Vou pagar para a passagem dela, entendeu? Então ela teve que ficar. Você vai vencer isso, Bibi. Eu acredito em você, cara. Um dia você vai ter condições de ver. É que o Robson, ninguém liga, né? Porque eu vou fazer a minha skin care. Não, mas eu não sou a terapeuta! Eu não sou a terapeuta! Gente, agora eu vou fazer a minha skin care aqui. Gente, tá bem as coisas aqui, tudo bonitinho. E eu vou cuidar da minha cara. Mas ela, gente, tá super boa. Gente, que esbelta! Vamos recuperar a nossa bolinha e tacar no resto do pessoal. O legal é que eu fico apontando para as coisas e vocês nem ficam me vendo. Mas sou eu aqui, tá, gente? Se vocês veem uma bolinha, sou eu. Vamos ver se a gente consegue procurar a sua... Beleozinho! Toma! Testa essa caneta. Tá bom. Isso foi porque você me deu uma bolada. Gente, eu decidi me afastar aqui agora um pouco para tomar o cafezinho da manhã. Tá chovendo, tá vendo? Porque eu tô muito triste. Hoje tá sendo um dos piores dias pra mim, gente. Porque a Bibi não veio com a gente. E eu tô muito mal por causa disso. Então eu vou ter que tomar meu cafezinho agora sozinho. Porque eu sempre tomava meu café da manhã com ela, entendeu? Ela no meu ombro. Cara, não tem nada no meu ombro. Olha que linda... E aí, Carlos Saitama. Quem nunca assistiu o One Point Man não vai entender a referência. Desculpa por isso. Caraca! Da hora, da hora. Fã fez pra ela. Oi, Robson. Como é que você tá, mano? Você tá bem aí? Ah, tudo triste. Você chegou e piorou. Nossa, Robson. Robson, olha a minha caneta nova. Você não gostou dela? Isso, é o Harry Potter? É, é o Harry Potter. Não tem nada no seu ombro? Mas calma aí. Você não pode estar testando as coisas assim não, meu filho. Como assim? Ela tem jeito pra pegar, entendeu? Você tem que pegar ela certinho assim. Ih, olha lá. Toma. Vai tomar. Não, não, não. Mas aí ela não vai funcionar. Vai tomar. Vai tomar no Robson Ruzão. Pode pegar? Pode pegar. Tá bom. Ah, pode. O que que é isso? O que você fez? Ai. Eu não fiz nada aqui. Eu fiz pela caleta, que é de choque. Tio, tem que pagar pra ser membro. Tem que pagar, meu amor. O membro, chat. Pra quem não sabe, membro é quando você quer apoiar o criador. Quem é o criador? Eu. Não o criador gigante. Você entendeu, né? O criador de conteúdo pra live sou eu. E aí quando você torna membro, você me apoia. E você tem benefícios aí no canal. Como uma live por mês só pra você. Tem preferência no chat. Seu nome aparece com emoji. Três, dois, um. Toma. Errei. Oi? Não. 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 Ih, F-celular. Você vai pagar o celular pra mim? Eu tô assim de saúde. Acabou. Cara, nada faz sentido. Nada. Sem você, Bibi. Gente, a minha rotina não é legal. Mas tem que ver, gente. É coisa que eu faço realmente no meu dia a dia. Então eu vou pensar que... Você reparar tem vezes que o Rob's... Que os rosas não tão com o cabelo rosa. Eu sou daltônica. Então eu sou muito ruim pra reparar a cor de cabelo. Mas é verdade. Ih, o que que ela fez? Ai! Nossa! 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 Mas ela também enfiou o dedo dentro do olho, pô. Nossa! Mãe! Mãe! Assista a Emily Vick virando a turma do Scooby-Doo. A gente tem esse cinema? Não, peraí, chat. Peraí. A gente tem esse cinema? Mano, cara, eu tô muito feliz nesse momento, chat. Eu juro, eu não tinha parado pra ver que essa série da Emily já tá vindo há muito tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente deu uma pausa de Emily aqui no canal pra conhecer outros conteúdos. E eu não tinha visto. Mano, 24 horas de Scooby-Doo. 24 horas na Idade das Pedras. 24 horas de Bob Esponja. 24 horas na Residência do Leozinho. É, a gente começou assistindo o do Chaves. Cara, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Porque esses vídeos deles estão muito bons. A gente vai ver todos, tá? A gente vai assistir todos. De Bob Esponja deve ser cinema. Mano, o De Bob Esponja deve estar muito bom. Muito bom. O De Bob Esponja. Ali, gente, ele tá ali. 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 Toma. E derrubou o leite do Robson. Ele tava na parte da frente. E Robson vai jogar leite no Leo. O que que aconteceu no olho da Emily? Eu me perdi em alguma parte do vídeo. Obrigado pela Rosa L. Cara, o Void colocou pimenta. Chet, peraí, rapidão. Peraí, rapidão. Papinho sério aqui. Não brinquem com pimenta. Não brinquem com nada. Nada, nada que vá no rosto das pessoas. Tá bom, Chet? Se tem uma coisa que eu tenho muito medo na minha vida é olho, nariz e boca. Ou seja, nunca coloque pimenta no olho de alguém, nem no nariz, nem na boca, tá? Cuidado com essas coisas aí, Chet. Pelo amor de Deus. Na internet, me quer melhor colocar um óculos pra não ficar posta na vista. Já coloquei o meu óculos aqui. E agora, gente, eu vou ir gravar com os rosa pro meu canal. Aí a gente vai esse olho e todo mundo grava. Sério, meu olho tá ardendo muito, muito, muito. Tá muito vermelho. Nossa. Sério, vamos lá, gente, gravar. Gente, daqui a pouco começam as gravações, mas eu quero um momento de paz. Um momento de liberdade, um momento só pra mim. Pra mim fazer meus malabarismos e depois que eu for expulso dos rosa, eu trabalhar no circo. Então, vamos começar tacando aqui, tacou aqui, tacou aqui. Tacou lá, tacou lá, tacou lá, tacou aqui e toma. Você não olha de jeito pra mim, não. Cara, Rico tem umas manias estranhas, né, Chet? Vocês já perceberam que Rico tem umas manias estranhas? O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, mano? Por que que casa de Rico tem essas coisas estranhas? Tem alguém rico aqui no chat? Tem alguém boyzão aqui no chat? Tem alguém aqui que é muito rico no chat? Que seu pai, sei lá, trabalha com petróleo, vende joia, diamante, ouro, é jogador de futebol, é cantor. Me explica por que que todo rico usa essas coisas estranhas na casa? Por que que Rico fica com essas manias estranhas? Essa porta aqui que você não tranca, você fica preso aí fora? Eu fico. Caiu uma cesta de basquete em mim hoje? Ô, Rafael, eu não tô rindo, Rafael, eu tô triste. Isso aqui é minha expressão facial de tristeza, Rafael. Mas assim, Rafael, se você puder enviar aí uma mensagem explicando como que a cesta de basquete caiu em você. Desculpa, Rafael, eu lembrei de uma piada aqui. Não tô rindo que a cesta de basquete caiu em você. Eu tô lembrei de uma piada aqui, Rafael. Lembrei de uma piada aqui. Ah, você faz isso comigo, cara. Sou classe média, mas a minha vive colocando estátua pela casa. Gente, tá gravando? Eu não sei se tá gravando, gente, eu quebrei o vidro. Gente, essa casa aqui não é nossa. Ele foi enterrar. Mano, olha isso daqui. Olha o que que eu arrumei no vidro aqui da casa. Meu Deus do céu. Isso daqui. Gente, 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 tá gravando? Eu não sei se tá gravando, gente, eu quebrei o vidro. Gente, essa casa... Deu pra ouvir? Pera aí. Ah, você não faz isso comigo, cara. Gente, eu quebrei o vidro. Gente, 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 tá gravando? Eu não sei se tá gravando, gente, eu quebrei o vidro. Gente, essa casa aqui não é nossa. A gente tá na Europa. Mano, olha isso daqui. Olha o que que eu arrumei no vidro aqui da casa. Mano, todo o dinheiro que o Robson e o Leozinho ganharam no Show dos Rosas em Portugal, eles vão gastar pra arrumar a casa, chat. Eu não sei se vocês... É isso aí, Açaí Clube. Exatamente o que o Açaí Clube falou aqui, chat. Eles estão na Europa. Usa euro. 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 Chat, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa moeda Brasil real é uma das piores do mundo. Um euro vale seis e dez nosso. Seis e dez. Cês têm noção disso aqui, chat? Um real nosso é seis... Um eurinho, um real pra eles, são seis nosso. Se isso aqui ficou cem dólares, cem euros pra arrumar, foi seiscentos reais. Meu Deus do céu. Já sei. Vou falar que foi o Robson. Fala que foi o Robson. Fala que foi o Robson. Fala que foi o Robson. Eu apoio. Eu apoio. Cês vão contar? Eu não vou. Eu apoio que foi o Robson. Aconteceu com essas coisas, né, velho? Eu sei, meu olho está ardendo. Que estranho. Gente, inclusive, eu vou fazer um negócio ali rapidinho e eu já volto. Então vocês ficam aqui me esperando, tá? Não, eu sei. Eu sei que tem como é que vai gravar. Só 100 euros? Não, acho que é mais, né, pra arrumar. Eu volto rapidinho. Eu volto rapidinho, ó. Duda, boa noite! Eu já volto, gente. Pera aí. Agora que entra a trollagem, gente. Porque é o seguinte. Agora eles vão me pagar. Pra quem não sabe, eu passei a madrugada inteira pensando no maior trollagem de todos os tempos aqui pro canal. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir que eu pulei no terceiro andar. Ninguém liga pro Robson. Como vocês sabem, aqui é o terceiro andar. Mas na hora de pagar, vão ligar. E a piscina tá lá embaixo. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu criei um boneco pra me jogar daqui de cima com a minha roupa. E depois fingi que fui eu que pulei. E eu me machuquei. Então vamos ver qual vai ser a reação deles. Esse aqui é o boneco que eu vou tacar lá pra baixo. Só que como vai cair muito rápido, eles não vão perceber que tá caindo, entendeu? E não sou eu. Então vamos ver se vai dar certo essa avagação ou não. Eu chamei aqui, gente, o Filipão pro meu ajudar. Filipão, você vai ter que jogar isso aqui lá na piscina depois, ok? Deixa pra nós. Quando eu der o sinal. Fechou. Gente, eu vou descer escondido aqui. Porque eles não conseguem me ver descendo lá pro porão. Porque eu vou trocar com o boneco assim que o boneco chegar lá na piscina. Então, é. Depois, ok? Deixa pra nós. Quando eu der o sinal. Fechou. Gente, eu vou descer. Vou descer escondido. Escondido aqui. Você que tá assistindo esse vídeo deve estar se perguntando o que aconteceu. O Carlos tá com outra roupa. Houve um corte aí no vídeo. O que que aconteceu? Bom, quando a gente estava fazendo a live e reagindo a esse vídeo. Minha internet simplesmente fez assim, ó. Bum, chica, bum. Então, hoje já são dois dias depois. E a gente vai terminar de ver esse vídeo. Só que você que tá assistindo em vídeo. Perdeu tudo o que aconteceu. Por quê? Porque você não assiste as lives oito horas da noite, né? Eu assisto a live oito horas. Ó, ó, ó. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Vamos continuar. Você vai ter que jogar isso aqui lá na piscina depois, ok? Deixa pra nós. Quando eu der o sinal. Fechou. Sim, deixa eu vou descer. Calma, mandou um real. Continuamos. Já falei isso, Prati. Sabe que eu te admiro muito. Tu sempre dá o sangue pra tudo que faz. Desde os outros públicos, você sempre foi esforçado. Obrigado por ser esse cara incrível. Obrigado por me alegrar quando tu mal. E vlwchat.tbm Você é f***, Cauê. Obrigado, Cauê, de coração. Eu não vou chorar. Eu ando nos dias meio pá, chat. Cauêzão, vou tirar o óculos pra olhar no seu olho. Tamo junto, meu lindo. Você que já tá comigo aí há muitos anos. Tem muita gente que chegou nova aí com a gente e não sabe disso. Mas, né, eu já tenho uns bons anos de internet. A gente ficou quatro anos parado e eu retornei agora. E mudamos totalmente o nosso público. Mas, obrigado, Cauê. Tamo junto. Ih, peraí. Não consegui me ver se ele lá pô, não. Porque eu vou trocar com o boneco assim que o boneco chegar lá na piscina. Então... Não. Ai, a gente parou nessa parte aqui, né? Que o Void meteu o Tom Invisível. O Void aqui meteu o Tom Invisível. Que ninguém viu ele. Vambora. Oi, gente. Ninguém viu. Void, vai logo. Ô, Void, vem. Oi. Void! 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 Pelo amor de Deus, Void! Você não é eu não, irmão. Você não tem que ver se... Ajuda ele, amigo. Ajuda! Ele tem que ver se... Void! Mas os rosas estão escalando, né? O conteúdo. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu acho que eles estão numa nova fase aí. Eu tô gostando. Tô achando muito bom. Eu quero ir. 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 Acorda, amor. Acorda, amor. Acorda, amor. Acorda, amor. Acorda, amor. Acorda. Que que foi, amor? Você tá bem? Você tá bem, amor? Você nem se preocupou? É, porque se você estiver bem, eu vou ficar triste. Tô bem. Ai, que saco. Ô, mano. O que que você tava arrumando querendo pular lá de cima até aqui embaixo? Eu caí. Ai, você caiu como? Você caiu tropeçando pra frente. Você nem sabe o que é ir. Podia ter peido da pedra. Eu ainda mais darão longe. Isso é perigoso. Você podia ter batido a cabeça ali. É, é. Por que você não fez isso? Você é a única pessoa que se importa comigo. É, ela é a única pessoa que se importa. Alguém se importa aí com o Void? Alguém? Deixa eu ver aqui. Tá igual o Ro... Jesus amado, velho. Parecia que eu tinha visto uma coisa ali. Tá igual o Robson. Ninguém liga. Mentira, mentira, mentira. Eu sou a luz do dia. Cara, chat, por que que eu tô falando que os rosas tão evoluindo e eu tô gostando muito? Eu tô gostando muito. Olha isso aqui. Eu sou real com a luz do dia. A própria Emily. Tipo assim, a Emily assumiu que tipo assim, velho. Tipo, claramente do era tipo, ó aqui, ó. Pode, vai logo. Ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. A Emily, ela terminou a cena, ela olhou pra câmera. Nossa. Tão real quanto a luz do dia. Tão real quanto a luz do dia. Ela falou tão real quanto a luz do dia. Caiu igual o Marçal depois da cadeirada. Ninguém liga pra você, querido. Ninguém liga pra você, querido. Ninguém liga pra você, querido. Ela tá fingindo também. Ó. Você tá me ouvindo, Emily? Ninguém liga pra você, querido. Ninguém liga pra você, querido. Ó. Tá me ouvindo? Eita, eu e a Emily tamo igual. Amiga. Como você tá? Que babado. Você tá copiando minhas falas, né, Emily? Você tá copiando minhas... Eu acabei de falar que ninguém liga, não? Ela tá fingindo também aqui, querido. Não fingira, não. Ninguém liga pra você, Void. Void. Gente. Gente. Eu acho que eu sou o único que ficou meio que de... Pula de novo pra você dar um impacto melhor. Pula de novo pra você dar um impacto melhor. Então, gente, se você gosta da Emily, manda... Se você gosta da Emily, manda a visão melhor, amig. Se você não gosta disso, querido. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tô, né? Então, vamos! Vamos! Se você gosta da Emily, fique dos rosas e do Carlos reagindo. Deixa o seu like, manda esse vídeo pro seu melhor amigo. E é uma coisa que eu tô falando todos os dias. Palavra do dia é óculos. Faz uma frase com óculos. Meu Deus, que óculos lindo. Eu quero um óculos igual o do Carlos. Meu Deus, onde que eu comprei esse óculos? Cara, que óculos maravilhoso. E lembrando, live todo dia, 8 horas da noite. Três vídeos por dia. Tchau. Tchau.